E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada, tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque hoje galera eu quero mostrar pra vocês uma evolução que eu tive na minha vida Isso mesmo, eu quero mostrar uma evolução que eu tive na minha vida E eu não tô me referindo à moto hoje Hoje eu quero mostrar pra vocês a minha primeira casa Eu quero mostrar pra vocês minha antiga casa, a casa que eu cresci Que é uma casa bem diferente dessa que a gente tá aqui hoje Vocês podem ver que essa casa aqui, ó, é bem grande É uma casa com muito espaço, tá ligado? É uma casa enorme E hoje é dia das mães aqui na minha cidade, vocês não sabem o que aconteceu Minha mãe me chamou pra gente almoçar na casa de uma tia minha Na antiga cidadezinha que eu morava, que chama-se Guaravera Só que eu fiz cagada, mano, eu acordei muito tarde Eu acordei depois do horário de almoço, tá ligado? E minha mãe foi pra Guaravera Você parece burro! Foi pra nossa antiga cidade Então o que que eu vou fazer? Vamos pegar a moto aqui agora E a gente vai chegar de surpresa lá pra minha mãe E nisso, eu também quero aproveitar pra mostrar pra vocês a nossa antiga casa Que igual eu falei, é muito diferente dessa daqui Eu vou de moto até lá, né? Porque a gente tem que dar uma aceleradinha Vou de S1000 Porque eu quero ver a velocidade dela aí na estrada, né mano? XJtona tá sempre aqui com nós Mas a XJ, ela tá dando um pause Em breve eu vou explicar pra vocês o porquê o pause da XJ Mas enfim, vamos sair daqui agora Vamos lá ver isso Vamos encontrar com a minha mãe Vamos dar um abraço nela bem forte E vamos acelerar também essa nave Só lembrando aí, ó Pra você que ainda não é inscrito no canal Não esquece de se inscrever aqui Porque todo dia tá saindo vídeo novo Meio dia aqui no canal Então você tem que tá ligadão aí, meu amigo Em todos os vídeos que tão saindo Se inscreve aí E ativa o sininho de notificações Beleza? Vamos dar aquela ligadinha Pra esquentar os motores Da bichinha aqui, ó Luz pra tudo lado Já tá indo eu tenho Aquela ligadinha monstra Esse milzona É o pique, hein? Leque do céu Passaram o posto de gasolina Na abastecida Vocês já devem ter visto Tô abastecendo essa semana Vocês já devem estar falando O Mark gosta de abastecer Pra gravar Não é não, filho O negócio aqui Bebe, hein, mano Bebe em um tanque Dá pra andar aí 180 km Por aí Não anda muito um tanque não Então não vai ter que colocar um gás aqui Porque esse vai dar uns cortinhos de giro Mas esticadinho já vai toda a gasolina pro pau Vamos passar no posto Ó o controle de box A bolinha ativou Parar aqui Vamos abastecer o trem Abastecer o negócio aqui Não vai secar a fonte Ainda vai ficar sem gasolina É Só ver Dá um pouquinho Manda completar Completa pra mim Na aditivada Encheu 37 reais ali, ó Pra completar Cube mais 8 litros Na motoca Tem que colocar Porque pra lá Não vai ter posto aberto Abastecer aqui A 4,55 litros Quem tá aí na sua cidade Comenta aí Abaixa aí Comenta de olho nos comentários Beleza? Agora vamos pagar E vamos meter marcha Tá pago Né Deu cubo mais 8 litros Vamos ver Quanto que vai mudar Aqui na autonomia da motoca Só vamos ver Quanto que ela vai fazer Aqui vamos Aquele jeitão Meu povo Vral 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 Chegamos, chegamos moleque dois, agora vamos encontrar com a minha mãe e logo em seguida a gente já mostra a casa aí pra vocês, tem um vídeo que eu fiz aqui uma vez no rolê de moto, mas tem muito tempo, acho que talvez muita gente nem deve lembrar aqui no canal, mas tem tempo já hein, causando com a fuçadinha, fuçadinha e a xijota, é aqui. Sorte que minha mãe não vazou, o carro dela tá ali ainda, quer dizer que eu vim no momento certo, vamos estacionar a motoga aqui, senão ela vai cair se deixar virada do seu lado. Meu Deus, consegui. Finalmente chegamos com vida. Mãe, não esqueci de vir aqui com você, tem comida ainda? Tem. Tem? Mas antes, mãe eu quero fazer uma coisa, quero mostrar pra galera aqui a casa que a gente morava antes da gente mudar, sabe? Meu Deus. Antes de começar o canal, as coisas. Sério? Será que o pessoal vai gostar de ver? Vamos lá? Eu acho que sim. Vamos lá ver. Onde foi sua infância, onde você cresceu. Feliz dia das mães pra você. Um abraço. Hum, obrigada meu filho. Vamos lá pra você ajudar a mostrar? Vamos embora. Vamos embora. Então vamos embora. Vai de carro ali, ó. Eu vou com meu palho, porque esse aqui não posso andar nisso e me derruba. Eu só vim com capacete, então não dá pra levar ela sem capacete na garupa dessa moto. Se acontece qualquer coisa, a responsabilidade é minha. Então vamos de motoca? Bom, cheguei aqui, tá ligado? Aqui era tipo uma chácara, tá ligado? É uma chácara. Aí mãe, mudou muita coisa aqui, hein? Mudou, né filha? Mudou, né? Agora só fica lembrança, alguns pedaços de piso de chão. É, então. Porque assim, eu não tava meio ligado, mas minha mãe falou que desmontaram a casa que a gente morava. Tem aqui a garagem de quando eu comprei aquela Tuday que eu falei pra vocês, lembra que eu falei pra vocês que eu comprei uma Tuday que era toda zoada, era toda estragada? Então eu deixava aqui, ó, nessa garagem. Essa garaginha aqui, ó. Tá ligado? Colocava a Tudayzinha aqui, ó. Colocava algumas coisas dela pra guardar aqui, outras coisas ali. E a moto ficava aqui nesse espaço. Tem ali também, ó, um barracão ali embaixo, tá ligado? Que a gente vivia aprontando as bagunças ali naquele barracão, mano. O negócio, ele mudou muito. Vou descer ali pra vocês verem. Eita, pega. Bom que já entrou terra dentro do tênis. Olha que beleza, cara. Ah! Não! Meu Jesus! Esse aqui é o barracão, ó. O barracão aqui dava pra aprontar muita coisa. Tem bastante coisa aqui. Né mãe? Fala aí. Verdade. Aqui o Mike tem foto lançando vaca aqui, bezerrinho, né? Lógico. As vacas? As vacas que tinha aqui. Aqui meu pai tirava leite. Meu Deus! E o Mike era pequenininho aqui. O Mike foi criado nessa chácara. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá bem diferente aqui. O Mike foi muito feliz nesse lugar, né Mike? Bagunçava muito? Bagunçava. Bastadinho? Muito! Terrível. Tem a mina lá, o buracão, né Mike? Que você enfiava lá. Nossa! Ficava procurando você o dia inteiro e não te encontrava. Pra descer lá embaixo o bicho pega, hein? Então. Eu acho que não, né? Tá meio barro, né? Acho que é meio bizarro mostrar pra galera lá embaixo. O buracão? Não acha? O buracão é meio sinistro? Eu acho que é bizarro. Não vai dar, não. Isso aí é só com... Só com o caçador de lenda. Caçador de lenda. Com o Renato lá naquele buracão. Acho que o Renato topa. É, já vi uns negócios quesitos ali já. Eu acho que tem assombração ali pra baixo, sabia? Assombração. Acho que ali tem de tudo. Tem cobra, tem tudo. Aqui tem um negócio aqui que minha avó usava pra fazer café. Botava o café aqui dentro aqui. Tu, tu, tu. Amacetava. Infelizmente minha avó, ela faleceu, tá ligado? No ano passado. E depois que ela faleceu a chácara já não foi mais a mesma, tá ligado? Muita coisa mudou, sabe? Algumas pessoas da família queriam uma parte. Outras queriam a outra. Minha mãe ficou tranquila, né? Porque minha mãe mudou pra Londrina junto comigo. A gente ficou lá. Mas se Deus quiser um dia a gente vai ter um quadradinho bem grande assim, ó. Pra mim morar junto com ela. Eu só não levo ela pra morar junto comigo. Porque, mano, eu tenho medo de deixar mal acostumado, depois dar tudo errado no YouTube. E depois voltar, eu não quero esse constrangimento. Mas um dia, se Deus quiser, com muito vídeo aqui nesse canal, a gente vai ter nossa casa bem grande. E essa balança aqui, mãe? Pra pesar quantas arrobas que eu fui e tava? Nossa, fala sério. Que balança nova, hein? Relíquia, hein? Meu Jesus. Isso aí funciona? Não. Não funciona? Nossa, nem vai funcionar. Vou puxar aqui, mãe, ó. Deve funcionar assim. Nossa, que lindo. Sim, deve ter uns 60, 70 aqui. Não funciona não, mãe. Não tá funcionando, não. Falta um negocinho daqui. Aqui tem um forno, tá ligado? Tem um forninho. Um forninho que nossa vó usava aí pra fazer carne, às vezes, né? Porque igual eu falei, dentro da casa nem banheiro tinha. Tinha aquele mitório lá, tá ligado? Não era banheiro no quarto e nem banheiro pra todo mundo. Todo mundo tinha que sair da casa e usar aquele banheirinho. Aqui tem um chiqueiro, tá ligado? Minha vó gostava muito de criar porco, tá ligado? E tem esse chiqueiro aqui. Já aterrorizei muitos porcos por aqui. Tem que se divertir, tem que brincar, tá ligado? Tem porco aqui ainda, mano. Quem tá cuidando aí é um tio meu que fica aqui na chácara. Olha o porcão. E aí, o palmeirense? O que que foi? Não tem mundial? Dá uma saudade, né, mãe? É, filho. Dá uma saudade. E ali tinha um campinho, né, mãe? Aham. Lembra do campinho, Mike? Na chácara aqui tinha tipo um campinho. Olha. Que é um pasto, na verdade, né? Ficavam umas vacas, tá ligado? Mas eu e meus primos já jogava bola. É que o Neymar, tá ligado? Disparou na frente. Senão eu ia tá disputando com ele hoje. Porque eu jogava muito, tá ligado? Eu tô brincando. Pô, era muito ruim. Aqui era o campinho, rapaziada. Ó. Que era um campinho, tá ligado? Mas o matagal aqui tomou conta. O campinho era ali, ó. No meio daquele matagal ali. E ali é o tal do buracão que minha mãe falou. Olha que sinistro que é a entradinha. Chegando ali, ó. Nessa partezinha aqui, ó. Tem tipo uma trilha que desce lá pra baixo. E essa trilha aí é meio esquisita, né mãe? Fala. Tá. Fala sério. Eu não tenho coragem de ir lá agora. Você tem? Não tenho nada. Qualquer hora eu desço lá. Vamos ver. Vamos ver. Não sei. Se você tem essa coragem de entrar hoje lá. Mas o Mike entrava lá, viu gente? O Mike descia aquele buracão ali e sumia ali no que é buracão. Fazendo o que que eu não sei. O que que você fazia lá, Mike? É, eu ia fazer aventuras, né? Desbravar o mato alto, tá ligado, rapaziada? Quando eu era bem novinho eu tirava essa pira, né? Tipo, eu ia entrar aí no meio desse mato e subir em árvore, tá ligado? Tentar achar caminho secreto. Eu tinha essa pira, tá ligado? Mas hoje eu já não sei o jeito que tá ali debaixo, tá ligado? Pra mim descer ali eu tenho que vir num dia com calma, tá ligado? Com calma mesmo e descer. Pra daí a gente pegar e ver. E tem aqui uma parte aqui ó, que você ensinou a andar de bicicleta, lembra? Aham. Foi bem aqui ó, vem aqui. Aqui ó. Fala sério. Foi bem aqui ó, nesse espaço aqui, tá ligado? Não tinha aquela cerca lá, né mãe? Aham. Era só esse espaço aqui, foi aqui que eu aprendi a andar. Soltei a bicicletinha do Mike lá com ele, lá com as... Tirei as rodinhas, o Mike veio e veio parar aqui. Daí aprendeu a andar de bicicleta. A parte que eu caí de boca na terra, você não encontra? Fala sério. Essa não, essa corta. Bem aqui ó, que eu caí de boca nessa terra aqui ó. Mas aprendi a andar. Hoje nasce a ler desse trem aqui ó. Tem que tomar muito cuidado né mano? Bom, o negócio agora é o seguinte. Vamos voltar então pra Londrina. Tá escurecendo, eu vou passar mais um tempinho aqui com minha mãe na casa da minha tia. Vamos aproveitar um pouco a família. E depois vamos seguir viagem, tá ligado? Qualquer hora eu volto aqui pra mostrar um pouco mais pra vocês. Não sei se vocês vão gostar, se vocês vão querer que eu mostre de novo. E por hoje é só. Deu pra gente visitar aí. Foi bem legal, tá ligado? Foi bem legal mesmo. Minha mãe também gostou muito de ir lá nessa casa e dar uma olhada. E ver o jeito que tá as coisas lá. Tudo que mudou. Mudou muita coisa né mano? Mudou demais, tá ligado? Tipo, não é a mesma coisa de quando eu saí de lá. Por exemplo, a parte do banheiro. Eu falei pra vocês que não tinha banheiro. E não tinha banheiro mesmo. Só que hoje tem. Eu saí da casa galera, mais ou menos em 2011. Então já se passaram em 9 anos que eu saí de lá. Faz bastante tempo já né? Faz muito tempo. Mas é muito bom a gente pegar e acabar recordando aí nossas origens. De onde que a gente veio. É muito bom pra gente tá olhando e refletindo assim. Tudo que a gente já fez nessa vida. Que não é pouca coisa. Bom, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Eu quero que vocês deixem nos comentários aqui ó. A opinião de vocês sobre a casa. Comenta aí vídeos que vocês querem que eu faça aqui no canal. Porque eu fico de olho em todos os comentários. E o comentário de vocês pode ser muito útil no próximo vídeo. Beleza? Bom galera. Eu vou indo nessa. Muito obrigado todo mundo que tá me acompanhando. E até a próxima. É nóis. Valeu. Fui.